Quarta série, a quarta prova, 100 metros costas masculinos. Pista 1, Luís Carrara Algez. Pista 2, Dani Pedro de Braga. Pista 3, Diogo Costolas Benedita. Pista 4, Sérgio Machado Algez. Pista 5, Francisco Pires Sport Mirandela. Pista 6, Filipe Santos Sporting. Pista 7, João Nunes Gés Passos. Pista 8, Tomás Graça Benfica. Pista 4, Sérgio Machado. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL